Estamos arrumando a casa. Ainda essa semana teremos charge inédita, mas o que a gente tem pra hoje é uma seleção de curtinhas reunidas num só vídeo. Curta, comente e compartilhe. Valeu! Eu... eu preciso, Sarah. Eu fiz alguma coisa? Não é você, entende? Sou eu. Você quer terminar? Não, não. Eu preciso de um tempo. Você é tipo, é a mulher da minha vida. Tempo pra quê? Pra ir? Pra viajar? Não, amor. Só existe você pra mim. Eu preciso de um tempo porque, olha, é um momento que... como é que eu explico? É um tempinho pra... Daniel. Oi. Você precisa de um tempinho porque tá duro, tá tudo muito caro, o dia dos namorados é daqui a seis dias e você quer economizar a grana do presente? Não. Se for isso, a gente faz o que tá fazendo hoje. Você vem pra minha casa ver TV, eu também não te dou nada e me dou um vestido que eu amei, mas não ia comprar porque ou era o vestido ou o seu presente. Eu... eu chegar aqui na sua casa dia doze de mãos abanando, enfrentar seus pais, o que eles vão pensar de... Eu compro o vestido, deixo pago na loja, você passa lá, pega e me entrega à noite. Fechou! Poxa, amor. Só espera um dia eu poder retribuir. Já tô no lucro, Daniel. Eu sempre gasto o dobro que você em presentes. Poxa, amor. Malcom Cleverson, há três meses e vinte e dois dias que do destino que nossas vidas se cruzassem. Parece pouco tempo, mas meu amor por ti é tão grande que neste dia dos namorados não encontrei nenhum objeto para representá-lo sob a forma de presente. Nada, entretanto, vale mais do que uma vida. E é justamente uma vida, uma pequenina vida, que lhe ofereço hoje como prova do meu amor. Desculpe não ter conversado sobre isso antes, mas quis lhe fazer uma surpresa desse dia especial. Sei que você é estudante e que aos dezoito anos ainda não pode assumir compromissos financeiros, mas meu pai me disse que pode nos ajudar a cuidar desta linda criaturinha que Deus nos mandou para nos unir e encher ainda mais de luz. Amor, amor, volta. Eu devolvo o cachorrinho, amor. Amor, eu devolvo. Volta. Eu recebi o folheto no Terminal de Ombres. O que vocês oferecem curso profissionalizante na área da construção civil? Exatamente. Essa é a unidade local de uma das melhores franquias do país no segmento. Então, eu trabalhava em fábrica, estou desempregado, agora estou com o tempo livre, aí eu resolvi investir em mim um pouco. Perfeita escolha. Aqui o senhor sai como pedreiro, eletricista, encanador, com certificado e aulas práticas. Meu medo é desperdiçar o dinheiro, porque está curto, né? Como o senhor viu no panfleto, o curso é bem barato. Pois é, mas eu vou aprender mesmo? Os professores são bons? São excelentes. Posso garantir isso, porque sou o dono da unidade, eu mesmo sou engenheiro, construtor e tenho 25 anos de experiência no ramo. Ué, se o senhor é construtor, o que o senhor está fazendo aqui? O mercado está parado, né? Eu comprei a franquia porque eu estou com muito imóvel fechado, não dá para investir em... Eu acho que vou fazer inglês, informática, mas obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Não nasci para isso, eu quero voltar a fazer predinho. Nossa, mas não te vejo desde a faculdade, o que você anda fazendo? Me formei e estou atuando na área, e você? Guardei o diploma por enquanto e virei prostituta. Ah não, ah não, eu e você levantávamos a bandeira feminista. Eu continuo. Mas você está a serviço do sistema absurdo de dominação masculina, que transforma o corpo da mulher em mais uma mercadoria descartável no bojo do capitalismo, despindua de toda dignidade humana. Mas que visão retrógrada e machista. Machista. Prostituição é uma forma de empoderamento. Sou dona do meu corpo, sou muito à vontade com ele, faço porque gosto, e se você me ver como objeto, é porque seu olhar está impregnado com o ranço machista que permeia a sociedade há milênios. Mas você está vendendo seu corpo, sua dignidade, submetendo-se ao macho opressor por dinheiro. Qualquer trabalhador braçal usa seu corpo como ferramenta de trabalho. Sua visão é distorcida porque você ainda não consegue ver o ato sexual como uma coisa natural e prazerosa para as mulheres. Isso é o quê? Machismo? Olha, essa discussão não vai levar a nada. E a Vera, tem visto? Casou com um cara pobre, teve três filhos e como não pode pagar empregada e babá, está lá. Lavando cueca e limpando bunda de criança. Coitada, né? Essas notas não são surpresa, você nunca está estudando, está em festa, está em show, está em shopping. E você, está em casa para me dar apoio? Não, vai do trabalho direto para o happy hour, ontem com a turma do trabalho, ontem com a do futebol. Me respeita, moleque, você não sabe nada do mundo dos adultos, até hoje participa de concurso para ganhar videogame. É melhor ser crianção que virar um adulto que nem você que elogia a mulher dos outros e fica puxando o assunto com umas gostosinhas que têm idade para ser suas filhas. Mas eu respeito os mais velhos, você não respeita nada, ri de minoria, faz piada com tragédia alheia. E você não doa nem roupa velha, mas quer dar lição de cidadania em todo mundo que conhece. Não está dando certo esse negócio de a gente ser amigo no Facebook, não. É, não é legal, pai, eu estou te conhecendo demais. E vice-versa, você me exclui. Claro, pai, eu te amo. Dá um abraço. Tô te conhecendo hoje, mas você é bem feminista, né? Aí, já começou errado. O macho opressor não consegue entender que não existe mulher mais ou menos feminista. Mulher é feminista ou não. E o que a feminista quer é uma sociedade igualitária que não... Entendi, desculpa. Eu queria saber o que você acha dessa proposta de proibir as casas noturnas e baladas de cobrar mais barato pelo ingresso feminino e mais caro pelo masculino. É um absurdo. Mulher tem que pagar menos mesmo. Pô, mas igualdade é igualdade. Depois vocês vêm falar que não querem vantagem. Escuta, você estuda. A mulher já ganha os mesmos salários que o macho opressor? Ah, não sei. Não. As mulheres ainda ganham até 25% menos que os homens em mesmo cargo na América Latina, segundo a ONU, e a disparidade salarial entre os gêneros ainda é um obstáculo para o nosso empoderamento econômico. Logo, pagar menos é um jeito de oportunizar as mulheres as mesmas possibilidades de lazer que tem o macho opressor. Ei, opa, deixa eu entender direito. Você acha que a mulher tem que pagar menos porque tem desvantagem econômica. Então você também deve achar certo o homem pagar a conta toda, né? A gente aqui, por exemplo, olha, nessa sociedade machista eu não saio para balada achando que vou dar sorte de conhecer um homem com sensibilidade para entender a causa feminista em toda a sua extensão. Então eu tenho dinheiro sim para pagar a minha parte e até a sua, fique tranquilo. Ei, você me entendeu mal. Bom, pelo menos me diz agora se você quer que eu pague minha metade ou não para saber se eu continuo com você ou vou agora para casa, porque para mim não tem nada mais broxante que macho opressor. Eu pago. E depois você anima a gente a ouvir música e abrir outro vinho no meu apartamento? Tudo bem. Tá de carro? Uber. Não tem carro? É, tenho, mas eu saio para beber, né? Ah, que legal, responsável. Obrigado. Que carro você tem? Ai, ai, ai. Final da placa, 20, é o nosso. Não, 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 não. O quê? Não ouse me tratar como uma incapaz e abrir essa porta para mim. Desculpe. Não acredito que você ia pedir um tempo de uma semana para passar o dia dos namorados. Na verdade eu ia pedir um mês. Um mês? Ah, claro, meu aniversário no começo de julho. Então. Garantia de emprego eu não posso oferecer, mas eu mesmo sou o construtor e assim que começar meu próximo empreendimento vou contratar os melhores alunos. Vai ser quando? Virando à esquerda, na segunda esquina tem um ótimo curso de inglês com preço bom. Informática, aqui na região não tem, mas se você pegar o metrô, sentido oeste, e descer na terceira estação, você vai ver um luminoso grande, assim, ó, bem do lado de uma loja. E sabe o que a Vera me disse? Que tá feliz. Trancada em casa, ela quer enganar quem? Trancada em casa, ela quer enganar quem? Trancada em casa, atenção, amor? Obrigado.